Música Nesse quarto episódio eu vou te levar no Lago da Praia Mas pra gente chegar até aqui, é aí que eu vou contar essa história pra você Lago da Praia, margem esquerda do rio Arapiões, município de Santarém, Pará Vamos nessa? Música Do centro da Vila Socorro pra cá são cerca de 20 minutos, 25 minutos A gente veio com o Zé Antônio que é morador lá da Vila e que tem um conhecimento especial Porque pra chegar aqui é coisa pra quem conhece, porque existem muitas estradinhas Muitos atalhos que nós não conhecemos, que não somos daqui E claro, foi preciso que o Zé Antônio nos acompanhasse pra chegar aqui Mas ao chegar aqui, a gente se depara com uma beleza realmente de tirar o folho Essa região aqui faz parte da margem esquerda do rio Arapiões, que são um dos seis rios que cortam o município de Santarém E olha só que beleza Pra que vocês tenham uma ideia, olha que lugar espetacular Que coisa maravilhosa Do outro lado do rio, é uma unidade de conservação, é a RESEX, Tapajós Arapiões A reserva extrativista, portanto, são áreas protegidas E é preciso que a gente ao chegar, naturalmente, peça o consentimento da comunidade Pra aproveitar de um lugar que nós temos como espetacular Aparecem aquelas pessoas, aqueles amigos, né, que querem vir tomar um banho Querem vir comer um peixinho assado Aí a gente vem ensinar por onde é que vem pra cá, pro Lago da Praia Pede permissão pro amigo ali, dono da residência E a gente vem saborear esse banho e comer aquele peixinho assado, né, menino? E quando o pessoal sai daqui, qual é a impressão que eles levam? Olha, sempre, tudo é uma impressão boa Todos sempre querem voltar mais vezes e querem vir brincar nessa água, né? Olha, aqui a vida é normal, é muito boa a vida aqui, né? Nós vivemos aqui, como se diz, num paraíso Porque aqui, pra nós, existe tudo, graças a Deus, né? Fatura, tem peixe, tem caça, tem tudo que você precisa, aqui tem Muita água aí? Muita água aí? Muita água aí? Juntos com a galera que vem e quebra tudo junto comigo, olha Muita água aí? Bom, esse aqui é o Lago da Praia, como a gente falou já, o seu evangelista aqui também já falou, o dono da casa. O que a gente aconselha às pessoas, quando chegam num lugar como esse, é que elas possam, claro, fazer amizade com as pessoas. Olha só aqui, a casa dele. Nós estamos debaixo aqui de um cajueiro. Imagine você o privilégio que é ficar num lugar como esse, olha aqui a família dele, aqui atrás. Isso é comum aqui no interior, as pessoas se reunirem e tal, pra bater um papo, colocar as conversas em dia. E detalhe importante é o seguinte, que hoje é domingo. Isso lá pra meio dia vai sair, lá meio dia vai sair aqui um assado, um tambaqui. Um tambaqui, um jaraqui. Um jaraqui, o que mais? Peixada. Peixada fria, olha só que maravilha. Mostra aqui, por favor, mano. Mostra, olha só, a gente tá aqui conversando. E os caras já estão aprontando ali pra trás. Olha só que maravilha. Mostra aí, mano. Olha só, cara. Que coisa bacana. Olha. Olha só. Então, isso aqui é o interior. Isso aqui é o que existe demais, bacana. E outra coisa, não venha com pressa. Não é esse negócio de querer logo voltar lá logo. Bata um papo, conheça os comunitários, bata um papo com eles. Aproveite, né? Pra fazer essa interação que é sempre interessante. Mas até meio dia, meu amigo, se você souber levar... Claro, traga um troquinho pra, de repente, mandar fazer um peixe assado. Às vezes tem, né? Às vezes tem um peixe assado pra você melhorar a interação com essas comunidades. Lago da Praia, margem esquerda do rio Arapiú. Não queria falar mal, não. Mas aqui é bom demais. Bom demais. Me convida, né? Me convida.